Música Homem preso após vítima fazer reconhecimento por foto publicada em uma rede social é absolvido pela sexta turma do STJ O Código de Processo Penal traz no artigo 226 como o reconhecimento de pessoa deve ser realizado para que seja válido e esteja dentro dos limites legais O objetivo é que não aconteça a identificação equivocada, mas a advogada Isabela Lima explica que mesmo assim pode ocorrer o fenômeno dos erros honestos Os erros honestos são erros compreensíveis, são erros não propositais no sentido de que a vítima pode criar falsas memórias acerca do que ocorreu Então sim, no relato da vítima podem ter pontos controversos em relação ao que de fato aconteceu, principalmente pelo decurso do tempo Um caso de reconhecimento equivocado chegou ao STJ Conforme o processo, a vítima foi assaltada por dois homens em uma moto e acionou imediatamente a polícia O piloto foi capturado, mas a pessoa na garupa fugiu Por conta própria, a vítima vasculhou a rede social do homem preso Ao ver fotos dos amigos, achou que um deles seria o suposto comparsa As imagens foram levadas à polícia e foi feito um reconhecimento formal tanto na delegacia quanto em âmbito judicial O suspeito foi preso e a defesa apresentou habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça O relator no STJ foi o ministro Rogério Schett Cruz Ele explicou que a identificação teve por base apenas a memória visual da vítima Vista no dia do crime por poucos segundos e sob grande tensão emocional O ministro observou que, segundo vários estudos, a vítima em tais circunstâncias Pode ser levada a identificações equivocadas e ao fenômeno dos erros honestos Ainda segundo o ministro, a defesa apresentou documentos comprovando que o homem tinha fraturado a perna Um mês antes do crime e que uma testemunha disse ter visto o réu com bota ortopédica na véspera do assalto O que contrasta com a narrativa da vítima de que o criminoso teria descido da moto para anunciar o assalto E depois escapado da polícia ao fugir correndo Os demais ministros da sexta turma seguiram o relator e o homem foi absolvido Legenda por Sônia Ruberti